E aí, família Verdão e MVVC? Eu tô com a família mesmo aqui, ó. E a outra família minha aqui, ó. E nós estamos aqui pra falarmos sobre Gustavo Gomes, possível sair da dele. Será que vamos conseguir segurá-lo? Matheus, a Leila Pereira já deu a letra. O time adversário tá querendo ele de qualquer forma, mas a Leila já deu a letra, né? Seguinte, não sai. Ponto final, assunto encerrado. Se quiser sair, o empresário deposita o valor da motocicisória. Então é isso, eu acho que dessa vez eu dou parabéns pra Leila Pereira. Porque depois de tantas críticas, a gente tem que fazer um elogio, né? Ô Didé, fala uma coisa pra mim aqui, vem cá. Rapidinho. Você falou um negócio no carro, vem cá, Ju, vem cá, você faz parte. Você falou dentro do carro que acha que vai ser muito difícil segurar o Gustavo Gomes. É, sem dúvida, vai ser difícil. Não sei se o processo vai acabar agora no meio do ano, mas acredito que no final do ano muita coisa pode acontecer. E se ele ficar até o final do ano, já será uma grande vantagem pra gente. Não só ele, mas Rafael, Veiga, Rony, todo esse elenco aí. Ô Ju, estamos preparando o seu borde que vai ficar do caralho. Acompanha a gente. Vai ter Vasca indo pra caramba, então vai ser legal. Se liga aí. Aqui é só pra falar do Gustavo Gomes. Tchau, Davi.